Todo programador consegue arranjar emprego muito fácil. Cara, essa é uma das maiores falácias que existem. Tem gente que tem a formação em programação e está desempregado há 2, 3, 4 anos sem conseguir emprego. Fala, ganheiro Jedi. Bom dia, professor Marcio Santos aqui. Seja novamente bem-vindo ao Código SEO. E hoje eu vou falar sobre 7 coisas que acontecem dentro da programação e que por algum motivo ninguém nunca fala isso para você, principalmente se você for um programador iniciante. Você vai perceber que aqui nesse vídeo eu vou falar bastante a respeito de freelancer na programação, mas também vou falar de empregados na programação, dessas dificuldades que um programador enquanto empregado ou estagiário também enfrenta. Então, fica ligado principalmente nos itens 4 e 6, que esses dois itens especificamente, se você não ficar muito ligeiro, meu, você vai se lascar na programação. E o item 7, o último item, ele é o que separa realmente as crianças dos adultos. Então, vai construindo esse conhecimento que eu for te passando aqui desde o item 1 até o item 7. Quando chegar no item 7, você vai perceber que você tem duas escolhas para fazer. Ou você fica no grupo das crianças na programação ou você fica no grupo dos adultos na programação. Então, fica ligado aí, não fica pulando partes do vídeo para que você não perca essa linha de raciocínio. Você, enquanto programador ou futuro programador, tem que se habituar a ter essa linearidade em raciocínio, seguir as coisas na sequência lógica de comandos. Fechou? Bora lá. Cara, o primeiro item, a primeira coisa que todo mundo fala e que não é verdade é que todo programador freelancer, ele trabalha pouco e ganha muito. Uma boa. Eu aqui já postei vídeos no canal falando sobre quanto que um programador consegue ganhar, principalmente se ele for freelancer, enfim. Mas, em nenhum momento eu falei que ele ganharia muito e trabalharia pouco no começo de carreira. Todo programador, quando começa a programar, ele vai ganhar o valor base. Vai ganhar pouco. E vai trabalhar consideravelmente muito, inclusive se ele for freelancer. Por quê? No começo de carreira, o cara está montando o seu portfólio, está montando o seu nome dentro do mercado. Esse negócio de que o cara consegue ganhar 10 mil, 15 mil, aí com um mês de programação, com três meses de programação, com seis meses de programação, cara, isso é furada. Você vai começar a ganhar bem, isso daí é fato, mas com o tempo. Principalmente se você já tiver uma estrutura que sustente essa sua metodologia de vida, de trabalhar pouco e ganhar muito. Quando eu falo estrutura, por exemplo, aqui no meu caso, eu tenho algumas aplicações que clientes já me pagam mensalmente, anualmente. Tem algumas aplicações que estão dentro do Google Play e que me rendem também um valor fixo, mensal. Fixo não, porque varia bastante, mas só que é um valor ali que eu conto com ele todos os meses. Então, observe que eu já tenho uma estrutura que consegue sustentar esse estilo meu de vida de trabalhar pouco e ganhar muito. Então, não ache que com três, cinco, seis meses de programador, você vai estar viajando para Cancun todo final de semana, não é assim. Para que você consiga ter um estilo de vida legal trabalhando como freelancer em programação, vai demandar pelo menos um aninho ali estudando para caramba, estudando e trabalhando, ganhando dinheiro, pagando as contas, investindo em você. Depois de um aninho, você começa a ver as coisas caminhando de maneira mais tranquila para você. Mas fica tranquilo, porque um ano, hoje em dia, passa muito rápido. A gente, quando é criança, acha que um ano demora uma eternidade. Depois dos 30, parece que cada ano tem cada vez menos meses. Na verdade, se você passou dos 30, você sabe o que eu estou falando. Segundo a mentira que sempre contam sobre ser programador, sobre trabalhar com programação, é que toda pessoa tem perfil para ser freelancer. Em outros vídeos que eu já postei aqui no canal, inclusive, estou deixando aqui nos cards reservados para você dar uma olhada depois, eu já comentei bastante sobre isso também. Tem gente que não tem perfil para ser freelancer. Tem gente que só consegue se dar bem na programação trabalhando como programador empregado, estagiário, enfim, trabalhando em uma empresa, trabalhando para alguém. Por quê? Ser freelancer requer alguns pré-requisitos. Como, por exemplo, você tem que ter ali muita autonomia, você tem que saber resolver problemas, correr atrás de soluções por conta própria. Não é todo mundo que tem esse perfil. Tem gente que gosta muito mais de ter alguém ali orientando, falando, vai por esse caminho, agora você faz isso, em seguida você faz aquilo, depois você faz aquela outra ação. Tem gente que prefere muito mais esse perfil. Além disso, tem muita gente que prefere trabalhar com programação, mas ter aquela certeza do salário fixo no final do mês, ainda que esse salário fixo seja muito inferior a um valor que um freelancer ganharia. E detalhe, mesmo um freelancer iniciante, vamos colocar um patamar aqui, o freelancer A iniciou hoje e o funcionário A iniciou hoje. Ainda que esse freelancer não tenha conquistado a sua total estabilidade e a possibilidade de trabalhar pouco e ganhar muito, ainda assim, esse cara aqui vai estar ganhando muito mais do que aquele funcionário programador que também começou no mesmo grau que ele. Então, veja que de qualquer maneira, um freelancer ainda ganha mais do que um funcionário. Ainda dentro desse item 2, muita gente não tem a desenvoltura necessária para poder vender projeto. Pois é, você enquanto programador, você vende os seus projetos. Se você for funcionário, legal, você entregou seu currículo, está lá trabalhando e você só vai desenvolvendo as aplicações que o seu chefe mandar. Perfeito. Mas quando você é freelancer, você tem que ter a capacidade de negociar, a capacidade de baixar preço, aumentar preço, negociar prazo, conversar com o cliente, coletar requisito. Você tem que ter toda essa facilidade de interação. Então, se você é uma pessoa mais recatada, um pouco antissocial, as chances de você ter muita dificuldade em ser freelancer na programação, cara, são enormes. Terceiro item que é uma absoluta mentira e que contam pra todo programador ou sequer tocam a respeito desse assunto. Dá pra ser freelancer pelo celular. Cara, na programação, é impossível você trabalhar profissionalmente, como freelancer, utilizando um aparelho de celular. Quer um exemplo? Básico aqui. Básico dos básicos. Digamos que você seja um desenvolvedor mobile, que você faz aplicações pra Android. Não vou nem colocar iOS. Faz aplicações pra Android. No seu computador, se você já teve um computador, se você tem um computador, você sabe que alguns dos softwares que você pode utilizar são Android Studio e PS Code, pra poder programar aplicações para Android. Você já viu o peso dessas duas aplicações? Na hora que você liga o Android Studio, você tem que apagar até as luzes da sua casa, porque senão, tudo pega fogo. Cara, o Android Studio e PS Code são aplicações parrudas. E por que elas são parrudas? Pra aguentar toda a sobrecarga na hora de criar um aplicativo para Android. Agora, pensa comigo. Se existisse a possibilidade de você programar um aplicativo perfeito pelo seu celular, usando um programa levinho, que tivesse todas as funções, que te desse todos os recursos, porque cargas d'água que os desenvolvedores do Android Studio e os desenvolvedores do VS Code não utilizariam essa mesma aplicação a nível do desktop. Já que esses dois softwares pesam tanto, por que não usariam um software tão leve quanto esse que estaria no celular para computador? O único motivo é que não tem como você ter todos os recursos dentro de uma IDE completa para um celular. Então, se você quiser trabalhar como freelancer na programação pelo celular, com programação, cara, especificamente, você não vai conseguir. Você até pode tentar. Você pode fazer pequenos projetos, mas vai ficar no nível extremamente amador. E se você começa com amadorismo sendo freelancer na programação, você já começa se auto-enforcando, dando um tiro no seu pé. Então, para trabalhar profissionalmente como freelancer, pelo celular, não dá. Ó a quarta mentira chegando aí. Todo freelancer, ele é totalmente informal. Cara, se algum cliente seu falar assim, ó, vamos fechar aqui o projeto, né? Deu lá 30 mil reais, perfeito. Ah, então, aí você emite para mim a nota fiscal. E aí? O que acontece com você? Você não tem nota fiscal, você é informal. Ah, ó, vou fazer o pagamento aí para você através de boleto bancário. O cara quer pagar por boleto porque ele precisa lançar essa fatura em algum lugar. E aí, você consegue emitir o boleto? Ó, vou depositar na sua conta jurídica. E aí você tem uma conta da sua empresa? Pois é. Então, quando você é freelancer, na verdade, você não tem uma informalidade completa. Você atua por conta própria, mas nada impede você de ter pelo menos um MEI aberto. Eu postei um vídeo um tempo atrás, três vídeos, na verdade, estou colocando aqui nos cards, para você entender o passo a passo na hora de criar um MEI para trabalhar com programação. Depois confere lá, porque não existe esse negócio de você ser freelancer e ser totalmente informal, tá? A menos que você trabalhe em projetos muito pequenos, projetos aí da sua cidade, cidadezinha pequena, projetos do seu bairro, o comérciozinho do Joãozinho ali da padaria, do boteco da esquina, aí tudo bem. Mas se você quiser crescer como freelancer na programação, o mínimo que você tem que fazer é se profissionalizar, olhar ali para o seu projeto, para o seu projeto de vida e falar, não, isso daqui vai ser a minha profissão realmente, vou seguir firme e forte. E aí uma das primeiras coisas seria você constituir a sua empresa para trabalhar como freelancer em programação, sendo MEI. Então, falando, você tem que fazer isso logo de cara. Pode fazer com o tempo, mas é importante que você entenda que quanto mais tempo você demorar, mais tempo você vai ficar ali no hall dos amadores. Então, se você quer crescer exponencialmente como freelancer na programação, cara, primeira coisa, abrir o seu MEI. Dá para abrir outros tipos de empresa? Dá. Só que, na boa, financeiramente não compensa porque você vai gastar muito dinheiro com impostos mensais. A menos que a sua empresa realmente fature muito dinheiro e aí vale a pena esse tipo de gasto mensal. Mas se a sua empresa está aí até faturando a casa dos 120 mil no ano, no máximo, então você pode arriscar fazer um MEI. Quinta mentira, que todo mundo acha e que ninguém fala a respeito sobre programação especificamente para freelancer. Freelancer trabalha em qualquer horário. Cara, não é bem assim. Em tese, até funciona dessa maneira, principalmente se você já montou a sua estrutura, aquela que eu falei lá no comecinho. Então, se você já tem toda uma estrutura que consiga sustentar seu estilo de vida, sustentar ali os seus luxos, seus caprichos, pagar suas contas, aí tudo bem. Você pode falar, não, eu quero trabalhar só 3 horas por dia. Não, eu quero trabalhar só 10 horas por semana. Tranquilo. Desde que você tenha uma estrutura que consiga no final do mês pingar dinheiro na sua conta para você conseguir pagar seus compromissos, arcar suas responsabilidades. Se você não tem essa estrutura ainda e essa estrutura se forma com o tempo, então, não existe esse negócio de que freelancer trabalha a qualquer hora. Se você trabalhar a qualquer hora, você vai ganhar dinheiro a qualquer hora. Só que as suas contas não vêm a qualquer hora. Elas vêm todo mês. Então, presta atenção. O freelancer, no começo, ele tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar que nem gente grande. Se você não trabalhar como gente grande no começo, você está lascado, você vai se estabacar todo aí, você vai ficar dormindo na selva só por não estar focando de fato dentro daquilo que você precisa fazer no seu começo de carreira como freelancer. Pô, guerreiro na boa. E olha só, essas cinco dicas que eu te dei já são aí um mar de informações. Ainda faltam mais duas. Se você está gostando desse conteúdo, cara, não marca a bobeira, não dorme na selva. Clique em curtir que assim você ajuda demais o canal a divulgar esse conteúdo a outros freelancers na programação. Por padrão, ainda aqui no quinto item, você tem que dispor de tempo para atender cliente, reunião, trabalhar nos projetos em si, ver a vida financeira da sua empresa. Se você é freelancer, então você trabalha sozinho. Então, você tem que ver a vida financeira da sua empresa, responsabilidade da sua empresa. Tem toda uma estrutura que você tem que preparar. Você tem que ter seu espaço aí dentro do seu home office para poder cuidar da sua empresa. Inclusive, eu falei bastante sobre isso num outro vídeo que eu postei bastante tempo aqui no canal. Vou deixar ele aqui nos cards e depois dar uma verificada. Você tem que ter um profissionalismo dentro do seu rol de atuação como programador. não importa se você é freelancer na programação ou se você trabalha como empregado a nível de home office. Você tem que ter uma organização, senão tudo vai por água abaixo. Detalhe, a liberdade geográfica você consegue conquistar de cara. Só que a liberdade de tempo você conquista com o passar dos meses, com o passar às vezes até dos anos. Então, você consegue trabalhar de qualquer lugar. Você pode estar lá no resort, em qualquer lugar em Fortaleza descansando à beira-mar tudo show de bola e está lá com o notebook liberdade geográfica. Só que você está no resort e trabalhando. Ou seja, você ainda não conquistou a sua liberdade de tempo. Tudo bem? Então, a liberdade de tempo e financeira vem com o tempo com o passar dos meses e dos anos. A liberdade geográfica você conquista de cara. Sexto item. Presta atenção nesse, cara. Freelancer não precisa de contrato. Cara, se você não faz o contrato de prestação de serviços entre você e seu cliente, você está lascado, você está dormindo na cela. Porque o contrato é o compromisso formal daquilo que você combinou. Se você não assina um contrato, nada vai provar que o cliente te deve, nada vai provar que ele pediu o item ABC, ele pode pedir depois para você o item DEFG e você não pode falar nada porque não tem um contrato. Então, o contrato é o elemento crucial na hora de você manter um projeto, seja como empregado, seja como um freelancer na programação, não importa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para que você baixe um modelo de contrato que é o meu modelo. Eu uso esse modelinho de contrato por padrão desde 2002. Lógico que ele passou por vários incrementos. E aí você pode ter esse modelo em padrão e aí você vai incrementando, modificando de acordo com a sua necessidade. Vou deixar o link aqui na descrição para você. Sétimo item que ninguém toca a respeito desse assunto dentro da programação. Todo programador consegue arranjar emprego muito fácil. Cara, essa é uma das maiores falácias que existem. Tem gente que trabalha com programação, ou melhor, tem a formação em programação e está desempregado há dois, três, quatro anos sem conseguir emprego. Mas só que daí eu vou pedir o seguinte, vou pedir para que você abra a sua mente para isso que eu vou te falar agora. Aqui no canal eu já postei vários vídeos falando sobre vagas para programador, possibilidade de ser freelancer, enfim, vários vídeos. Inclusive, se você não é inscrito aqui no canal e não quiser perder nenhum desses vídeos, nenhum desses conteúdos, cara, já aproveita, se inscreve agora, ativa o sininho aí e sempre que eu postar um conteúdo novo já chega uma notificação e você vem correndo para assistir, tá? Então, olha só, já postei vários vídeos a respeito de como você conseguir emprego na programação, como conseguir ser um programador, enfim. O problema é que existe uma distância muito grande entre você conhecer a teoria e aplicar aquela teoria transformando-a em prática. Não adianta você ter feito uma faculdade, fez quatro anos lá de ciência da computação, cinco anos de engenharia da computação, dois, três anos de análise de sistemas, fez um monte de faculdade, um monte de graduação, um monte de especialização se você não teve a experiência prática em programação e você não aprendeu a programar de verdade. E como que você aprende a programar de verdade? Já postei também vários vídeos aqui no canal falando o passo a passo para você se tornar um programador e eu sempre vou bater em cima dessa tecla. Nenhum programador é um programador eficiente se ele não dominar lógica de programação. É o ponto inicial. Se você quer ser um programador de verdade, não adianta você querer pular essa etapa, cara. Se você pula essa etapa, você está lascado. Você vai chegar lá na hora de desenvolver um software para o cliente, uma aplicação, um aplicativo, um site, enfim, e você vai ficar boiando no código porque você não teve lógica de programação. Então, primeiro passo para se tornar um programador profissa. Trabalhar como freelancer em programação, ganhar dinheiro com programação é você dominar lógica de programação. Vou deixar aqui na descrição também o link para o meu curso de lógica de programação. Quem é meu aluno sabe muito bem a didática que eu utilizo nos meus cursos. Se você está acompanhando esse vídeo, você está vendo o meu jeito de explicar, talvez você já tenha percebido que essa mesma estrutura de explicação é a que você vai encontrar lá dentro do curso. Então, não marca bobeira, não dorme na selva, clica no link aqui da descrição para você ter acesso total ao curso de lógica de programação mais completo na boa, mais completo que você vai conseguir achar na internet a esse preço. E detalhe, se você me chamar lá no Insta que está aparecendo aqui na tela, se você me chamar lá no Insta, você ainda consegue um cupom de desconto de 10%. Mas, no máximo, 10 pessoas. As 10 primeiras eu consigo ceder esse cupom. Passou disso aí, está abusando já do Timárcio. Fechou, filhote? O que você achou desse conteúdo? Curtiu ou não curtiu? Te agradou? Foi na linha do que você estava pensando? Foram coisas que te surpreenderam? Comenta aí, deixa um comentário para a gente trocar uma ideia a respeito e dialogar sobre essas coisas que todo mundo oculta de todo programador. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Agradeço muito pela sua visita aqui ao canal. Um grande abraço e que a força esteja com você. e que a força vai ficando por aqui. E aí 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 E aí